Minha epiderme tinha espinhas, manchas, sardes. É isso mesmo. Minha pele era escura, gorduroso. Tanto que os homens me chamavam sabe de que? Crioles. Aí minha pele ficou firme, ilusente. Minha pele ficou maravilhosa. Depois que eu passei a usar sabe de que? Pichelina. Pichelina, e sabe como eles agora me chamam? Vamos de macumba! É a tua mãe! Aqui! Ei, ei, vocês se lembram da minha avó? Ela continuou a mesma, mas os meus cabelos caíram todos. Sempre cabe mais um quando se usa borrachona.